Fazer a movimentação no tênis de mesa é uma coisa muito importante, então essa é uma dica especial que eu dou para você que está inscrito aqui no canal 10 a 10 Para você sempre procurar treino do qual você vai se movimentar Se movimentar no tênis de mesa é muito importante, tanto nos treinos quanto nas competições E você vai ver que quem consegue se movimentar bem, consegue chegar melhor na bola e consegue pontuar muito mais Então essa é uma dica de treinamento super legal que a gente está fazendo nesse momento Onde eu lanço a bola ali na ponta direita da mesa e também no meio E aí o garoto que está do outro lado, ele fica se movimentando lateralmente, fazendo os ataques de direita, tá vendo? E a gente treinando com muita bolinha, sem precisar se preocupar em pegar a bola Treinando focadíssimo para tentar evoluir e puxar ao máximo o nível de jogo aí com o movimento bem encaixado Então galera, eu acho muito legal isso, uma hora eu treino, na outra hora eu ajudo ali lançando bolinha Então é muito bacana a gente estar sempre ajudando e colaborando para a evolução de todas as pessoas Isso que é sensacional Então se você quer acompanhar dicas como essa de tênis de mesa para você melhorar o seu jogo Aproveita para se inscrever aqui no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais pelo WhatsApp Porque está muito legal a companhia de vocês e saber que tem muita gente já evoluindo no Brasil Valeu galera, até mais, tchau tchau